Oi, oi, tudo bem? Olha só esse caso. O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso abriu um procedimento administrativo disciplinar para investigar uma denúncia de negligência, imperícia e imprudência na vacinação de idosos contra a Covid-19 em Cuiabá e determinou que o polo de vacinação seja fiscalizado. O caso é da última quinta-feira, dia 1º. Uma profissional teria cometido erros graves durante a imunização de uma senhora de 83 anos no drive-thru montado no centro de vacinação. A aplicadora não afixou de forma correta a agulha na seringa de vacinação, provocando o vazamento do imunizante pelo braço da idosa. Quando foi tentar retirar a agulha, ela se soltou da seringa. A profissional ainda colou um adesivo no local da aplicação, limpou o braço da senhora e a liberou. O erro foi descoberto pela filha da idosa ao assistir o vídeo pelo celular. Ela registrou o boletim de ocorrência e procurou o Conselho Regional de Enfermagem. A conduta dela inicial teria sido o bom preparo do conteúdo da vacina. Ela teria que ter pego essa seringa, testado se a agulha estava devidamente conectada à seringa. Foi esse o grande erro dela. Esse é o erro da imperícia, né? E a negligência é quando ela percebe o líquido escorrendo e ela não considera isso. E ela não foi prudente. Ela simplesmente faz parecer que o procedimento aconteceu de forma natural e dá por encerrada aquela situação. Ela poderia perfeitamente ter reconhecido já ali o seu erro, o seu equívoco, ter preparado uma nova dose e aplicado na senhora de forma correta. E ela não fez isso. Então aí entra a questão da negligência e também da imprudência. O Corém pede ainda a fiscalização imediata no local e o afastamento da profissional até que tudo seja apurado. Em casos como esse, a orientação é que os familiares entrem em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para formalizar a denúncia e para que a vacinação seja feita de forma correta. A Secretaria Municipal de Saúde disse que, em relação a esse vídeo, é possível ver que a aplicadora segurou bem a seringa, mas quando foi retirar escorreu um pouco do líquido. Então ela acoplou a agulha na seringa e aplicou novamente o restante do conteúdo. Quando ocorre de vazar parte do conteúdo, é preciso avaliar se foi a maior parte ou não. Caso o vazamento ocorra no momento da aspiração, deve-se trocar a seringa, fazer novamente a aspiração para então aplicar a vacina, o que, segundo a Secretaria, não foi o caso. Até que tudo seja apurado, a aplicadora retornou a sua função de origem na Secretaria e a própria secretária, Ozenira Félix, entrou em contato com a filha da idosa vacinada e ofereceu o exame serológico, que vai confirmar se o organismo gerou anticorpos ou não. Em caso negativo, será feita uma nova aplicação da vacina. Para outras informações, nos siga nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso conteúdo aqui no nosso site. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê! Obrigada.